Fala guerreiros, sou a Dias Naara, começando mais vídeo novo aqui no canal E hoje, mais vídeo aqui bizurado com vocês No vídeo de hoje, vim aqui pagar um bizu pra vocês Ultra, Mega, Blaster, Pica da Glaxa Pra vocês aí que estão indo pra seleção complementar Agora no ano de 2022 E já querem chegar super bizurado É lógico, né? Se você já é inscrito aqui no canal Já tá bizurado há bastante tempo, não é isso? Pra você que não é inscrito, você é um bizonho E vai chegar no quartel e vai cagar o pau Então, mano, se inscreva no canal pra você ficar bizurado E já deixa o like aí que vai me ajudar demais aqui, beleza? Então, rapaziada, separei aqui alguns bizus pra vocês Que estão indo pra seleção complementar Barra incorporação, beleza? Vocês vão entender bem aqui o que eu quero falar Mas já fica assim, gente Pra você que tá indo pra seleção complementar Janeiro, fevereiro e logo chegando março ali Que vai ser a incorporação Esses bizus aqui vão te ajudar demais, beleza? Então presta atenção e assiste até o final Então bora aqui pra tela do meu computador Pra mim poder pagar o bizu pra vocês, beleza? Lembrando que é um bizu ultra mega blast E deixa o like aí, cara Deixa aqui, ó Deixa o like pra fortalecer Que você sempre esquece, beleza? Então, rapaziada Os bizus que eu quero passar pra vocês aqui São seis bizus, beleza? Seis bizus bem simples Que todo soldado sabe, beleza? Todo militar, na verdade Todo militar sabe Então você que tá entrando aí Via serviço militar Obrigatório pro exército brasileiro Vale lembrar, beleza? Rapaziada Você aí que tá indo pra marinha do Brasil Ou pra aeronáutica Mano, os bizus que eu passo aqui Infelizmente não é válido pra você Por quê? Porque eu não servi na marinha E nem mesmo na aeronáutica, beleza? Então tudo que eu tô passando aqui É do exército brasileiro Que foi onde eu servi, mano Tá bom? Então pega o bizu aí Então você aí que tá indo pro exército brasileiro Cara, o primeiro bizu que eu quero falar pra você É sobre canções de TFM Pra você que já gosta de ouvir canções Vai ser bem mais fácil pegar Pra você que ainda nunca escutou Ou nem decorou Mano, vai e decora as canções de TFM Beleza? Então o primeiro bizu aqui, rapaziada Vou pegar o lápis aqui pra falar pra vocês, né? O primeiro bizu aqui é canções de TFM Vou puxar aqui Onde você encontra canções de TFM? Só você pesquisar no YouTube, cara Tem aí o próprio canal de canções de TFM aí, né? Mandar o salve pra ele aí Canções de TFM Se você pesquisar aí, mano Você vai achar uma porrada aqui de canções, cara Uma porrada aí, ó Uma hora de canções de TFM Mais de 50 canções Tá entendendo? Então se você pesquisar aí, mano Você vai ver muitas canções de TFM Única coisa que eu quero falar pra vocês, cara É vocês se atentarem Por quê? Porque dependendo aí do quartel Onde você vai servir Não vai dar pra cantar Tais canções Como assim, Farias? Mano, existe quartéis que cantam canções de selva Cantam canções de PQD Cantam canções de comandos Forças especiais Mas não são nenhum deles, beleza? Por exemplo, um quartel de saúde Canta lá canções de comando Mas os caras são de saúde Tá entendendo? Então, beleza Eles cantam e tudo mais Mas tem alguns quartéis aí Por exemplo, quartéis de infantaria, né? Os camaradas são mais faca na cadeira Carcaça, vibrador e tudo mais Muitas das vezes as pró Os camaradas ali da equipe de instituição Que tá ali formando vocês, né? Sargento, tenente, cabo Tá ali E eles não permitem, por exemplo Vocês de infantaria Ficar cantando música de saúde Né? Música de material bélico E aí tem essa parada aí Dentro dos quartéis, né? Mas você vai entender melhor Depois que você entrar Porém Decore aí, cara As principais canções Que com certeza você vai achar No YouTube, beleza? Esse é o primeiro bizu E vou marcar aqui, ó Como visto, certo? Primeiro bizu aí já era Segundo bizu, rapaziada É hinos Como assim? Mano Dentro do quartel Você vai cantar Muito hino Mano De tudo Tem hino de tudo, rapaziada Hino de tudo mesmo Até hino do gato Do general Tem hino Tudo tem hino Dentro do quartel, beleza? Então Aprendam os hinos Os hinos que eu separei aqui Pra vocês, cara São, digamos Que os principais Que todos os quartéis Sem nenhuma exceção Cantam, beleza? Então O bizu número 2 É você aprender hino O principal hino É o hino nacional, cara Você aí sabe o hino nacional? Se você não souber Corra pra aprender, beleza? Se você pesquisar aí, ó Hino Nacional Você vai ver aqui, ó Vídeos Letra, beleza? Vai ter que aprender Hino nacional, beleza? Então Esse é o primeiro hino Segundo hino Hino à bandeira Se você não sabe o que é o hino da bandeira Da mesma forma, cara Baixa pesquisar aí, ó Hino À bandeira Você vai achar, ó Hino à bandeira Vai achar vídeo Vai achar letra, beleza? Vai achar Porrado, cara De canção do exército Você vai ter que pesquisar Esses hinos aqui, rapaziada Como eu falei São os que Todos os quartéis cantam, beleza? Todos Todos tem Quando tem formatura e tudo mais Aí Hino da independência Hino à Caxias, né? Se você não sabe o que é Caxias Pesquisa aí também Que hino à Caxias Tem o dia do Caxias, né? Que é eu patrono e tudo mais Aí Canção do Expedicionário Essa canção do Expedicionário, rapaziada Foi a mais Difícil Pra mim Farias Aprender Porque ela é bastante Extensa, né? Se eu colocar aqui, ó Canção Do Expedicionário Você vai pesquisar aí, ó Você sabe de onde eu venho Venho do Morro do Engenho Das selvas dos cafezais Da boa terra do coco Tá bom, né, mano? Eu vou ficar cantando pra vocês Que vocês não me pagam Vamos me pagar? Se me pagar Eu canto aí pra vocês Completo, né? Mas Essa canção Deixa eu ver a letra aqui É Olha o tamanho dessa letra Você vai ter que aprender Isso aqui, beleza? E todos os quartéis Cantam, cara Todos mesmo, beleza? Então foi bastante difícil Pra aprender Eu aprendi mais fácil, cara Porque na minha formação, né O Sargento fez Nós fazer A cópia Dessa Dessa canção Foi umas 100 vezes, cara 100 vezes, né? Fazendo cópia Por cópia Até decorar E eu acabei decorando Mas foi difícil Outra canção aqui É canção de fibra De herói Mesma coisa, rapaziada Basta pesquisar aí Pesquisar aqui no YouTube Fibra De Herói 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 Exército Brasileiro Vamos escutar aqui Só um minuto Aqui, ao vivo Né? Rapidinho aqui Já disse aqui pro vídeo, né? Mas pode ver aqui A formatura, né? É PQD ainda Tem PQD ali, ó Puxar aqui mais pra frente, rapaziada Perida Por envolvida Pelo inimigo Na paz ou na guerra Defende a terra Contra o perigo Com o amigo forte Se for perdido Enfrenta a morte A protagilada Com fibra de herói De gente Bandeira Bandeira Do Brasil Ninguém Te Manchará Seu povo Var... Mano, tá bom, né? Preciso ficar cantando não Mas você já vira aí, cara Que, mano Você vai ter que aprender Essa fibra de herói também Tá bom? Essas são as principais aqui E por último, mano A canção do seu quartel Como assim, Paris? A canção do meu quartel Mano, geralmente tem A canção do seu quartel E também tem a canção Da arma ao quadro Serviço Que é o quartel Onde você vai servir Por exemplo Existe aí A canção De infantaria Infantaria Né? Se você for pro quartel De infantaria Vai cantar A canção de infantaria Também Se você for pro quartel De saúde Vai cantar A canção da saúde Se você for pro quartel De material bélico Material bélico Vai cantar A canção de mater... E você aí, mano Encontra aqui Letra, vídeo, tá bom? Material bélico Intendência Intendência Aí a canção de tendência E por aí vai Tá entendendo? Então todo quartel Também, né? Vai ter aí a sua canção E você vai ter que aprender Beleza? Então fica aí o bisu Pra vocês O segundo bisu, né? Bora lá Que eu já tô enrolando Até demais, né? O terceiro aqui, rapaziada É o toque de corneta Mano, toque de corneta É bastante chato Mas você vai ter que aprender Beleza? Toque de corneta, rapaziada O terceiro bisu aqui Vou puxar pra cá, ó O terceiro bisu Existe aplicativo aqui, beleza? Se você procurar aí No seu celular Na Play Store Ou então no iPhone Que eu não sei qual é o nome Que eu uso do iPhone Mas se você pesquisar aí Na Play Store, né? No seu app aí Pra baixar aplicativos Vai ter aplicativo De toque de corneta E se você pesquisar Também no YouTube Você vai achar Os principais comandos, né? Que você tem que aprender Meia volta Eu vou ver Esquerda Eu vou ver Direita Eu vou ver Sentido Descansar, beleza? Então eu vou colocar Só um exemplo aqui, ó Toques De corneta Exército Brasileiro Então você vai, ó Vai ter um Deixa eu ver aqui Com muito orgulho De... Vai descansar Descansar Mano Aí, ó Posição de sentido E por aí vai Meu mano Você vai ter que aprender Os toques de corneta Por quê? Porque quando você tiver Na formatura Igual que nós estava Assistindo o vídeo aqui, né? Eu troquei, né? Troquei o vídeo A corneta que comanda Não vai ter ninguém gritando, né? Agora todo mundo sentindo Não, é a corneta A corneta vai apitar lá E você vai obedecer O que ela mandar Tá entendendo? Então você vai ter que aprender Toque de corneta O quarto bizu aqui, rapaziada Toque de bumbo, beleza? Toque de bumbo aí Mano, eu acho que você só vai encontrar Aqui no YouTube, beleza? Pesquisar toque Toque de corneta Que eu esqueci de De rasurar isso aqui, rapaziada Mas esquece, beleza? O toque de bumbo aí, mano Você vai... Isso aqui esquece, ó O sentido, direita Que eu só copiei e colei, beleza? Mas o toque de bumbo, mano Ele é bem importante Pra cadência da tropa, beleza? Então você vai ter que aprender aí O toque do bumbo, mano Pra cadenciar Pra não se perder Enquanto você estiver marchando, beleza? Se eu não me engano, cara É o pé direito, né? Alguém me corrija aí nos comentários Se eu estiver errado Então sempre que o bumbo tocar lá Pum, 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 né? Você vai ter que... Se você pesquisar aqui, ó Toque de bumbo Deixa eu ver Bumbo Militar Ó, você vai encontrar, ó Eu já tinha visto alguns vídeos aqui, ó Você vai encontrar e você vai ver Tá entendendo? Então toda vez que o bumbo tocar Vai ser com o pé direito no chão Tá entendendo? Isso serve pra cadenciar A tropa quando estiver marchando Tá entendendo? Quando estiver ali no desfile Então, outro bizu aí pra vocês Bora lá Que já tô enrolando, né? Tá no último bizu, é? Deixa eu ver Deixa eu te perder aqui, rapaziada Tô no quinto Quinto bizu aqui, rapaziada É ordem unida, né? Cara, a ordem unida É bastante importante, né? A ordem unida aí, cara Você vai pesquisar no YouTube E os principais comandos Que você vai ter que aprender Meia volta eu vou ver Esqueira eu vou ver Direita eu vou ver Esse sentido Descansar, beleza? Então pesquisa aí, cara Ordem unida Ordem unida Exército brasileiro Com certeza tem vídeo Tem vídeo aqui do Paulinho Taylor Ordem unida e tal Tá entendendo? Os principais comandos são esses Esqueira eu vou ver Direita eu vou ver Ordem dinário Marcha, tá ligado? Você vai ter que aprender Muito isso aí Pra você ficar Bisurado Farias Por que tu não faz um vídeo Fazendo ordem unida? Mano Eu não ensino ordem unida Beleza? Eu falo sobre esse Bicho militar brigatório Já tem um monte de papagaio De periquito na areia quente Que fica falando aí Merda nos comentários Imagina ensinando ordem unida Não, não vou ensinar ordem unida Não faço vídeo ordem unida É mais fácil eu fazer um vídeo Ensinando vocês A virar mortal Do que ordem unida Beleza? Então não feçam Que eu não vou fazer ordem unida O sexto e último bisu aqui Rapaziada Antes de tudo De falar o sexto e último bisu Que com certeza Vai ter negros nos comentários Perguntando Ou alguém se questionando Mas para isso Precisa mesmo Aprender isso tudo Rapaziada Presta atenção Precisa aprender isso tudo Você que está entrando Via serviço militar Obrigatório Para ser militar Temporário Mano Você não leu um livro Você não sentou na cadeira Um minuto Para resolver uma questão Para fazer uma redação Tá entendendo? Você está entrando Cara Via processo seletivo E isso aqui Que eu estou falando para vocês É o básico Cara É um início ali Um pouquinho Que você tem que aprender Para ser um militar Mesmo sendo temporário Beleza? Então imagina Se você fosse estudar Ia ser muito mais complexo É lógico Se você tem vocação E você quer Você consegue desenrolar Mas Mano Isso aqui Você vai ver Dentro do quartel Eu só estou Te adiantando aqui Os bizus Para você que quer chegar Bizurado Beleza? Então bora aqui O último bizu aqui Rapaziada É a hierarquia Como assim hierarquia? Rapaziada Existe aí a hierarquia Dos oficiais E dos praças Se eu não me engano Tem vídeo aqui no canal Cara Hierarquia Cadê? Hierarquia Exército Brasileiro Lucas Farias Tem um vídeo bem antigo Aqui no canal Falando aqui Todos os postos de oficiais De dois anos atrás Beleza? E também Praças Beleza? Mostrando Imagem por imagem É interessante que você Saiba identificar Hierarquia militar É interessante que você Saiba identificar Cada cargo Cada posto Beleza? Cada patente Então você vai ver aí Tem várias imagens Várias coisas Simplificando Desde o soldado Até o general Sempre que você Bater o olho Você já vai saber O que é Beleza? Então tem aí A hierarquia dos praças E oficiais E também Arma Quadro E serviço Isso é uma dúvida De muito recruta Recruta Às vezes Como tá ali no início Não entende muito bem O que é Quem é Pra que serve Então se você procurar Arma Quadro E serviço Exército brasileiro Exército brasileiro Você já vai ver Várias imagens Beleza? Existem várias armas Quadro e serviço Dentro do exército brasileiro Várias Infantaria Cavalarinha Tá entendendo? Então é interessante Você aprender isso aqui Que você vai ver muito Dentro do quartel E quando você vê Um militar Com uma arma Quadro e serviço Ou um posto Ou graduação Com a patente ali Com a gaivota Ou com estrela Você já vai reconhecer Bater o olho E já vai ficar bisurado Tá entendendo? Então rapaziada Simplesmente O bisu de hoje O bisu de hoje é esse aqui Beleza? Esses seis bisus Que eu falei pra vocês Aprendam Aprendam Corra atrás Principalmente Quando você estiver Passando ali Pela seleção complementar E eles derem a certeza Que você vai incorporar Corram atrás De aprender É isso aqui Canção de TFM E nos toques de coneta Toques de bumbo Ordem unida E hierarquia Beleza? Então rapaziada O vídeo de hoje Foi isso aqui Vou dar aqui A tela pra encerrar O vídeo de hoje Foi isso aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Beleza? E te ajudou Não esquece De deixar o like Pra fortalecer Se inscrever no canal Caso não for inscrito E no futuro aqui Cara Daqui sei lá Dez meses Um ano Volta aqui no canal E deixa ele nos comentar também Mano Esse bisu aí Me ajudou demais Beleza? Depois que você estiver Incorporado Depois que você tiver Pegado o bisu Vai lá dentro Mas volta aí Que vai fortalecer Também demais Tamo junto Então forte abraço Fique com Deus Progresso sempre Fui Tchau